Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa e hoje a gente vai fazer um delicioso suco. Um delicioso suco gente, aumenta a imunidade e é muito bom para a saúde. Vamos lá para os ingredientes. Vamos precisar de 300 ml de água filtrada, uma beterraba picadinha, uma laranja picada, um suco de um limão e gengibre. O gengibre vai a gosto, viu gente? Porque tem gente que gosta mais forte e tem gente que gosta mais fraco. Aqui tem muitas vitaminas, como vocês estão vendo. O gengibre é termogênico, aumenta a imunidade, limão, laranja, beterraba. E agora a gente vai fazer essa mistura e vai ficar um suco super top. Vamos lá para o liquidificador. Primeiro você coloca a água, a beterraba, a laranja. O suco do limão, que eu gosto de espremer na hora. Eu vou pôr um pedacinho assim, gente, picadinho. Aí o gengibre é a gosto, viu? Agora vamos bater tudo bem batido, porque eu não gosto de coar, mas se você preferir coar, você coa. Quando eu wake up, eu me sinto coar, você pode me sinto coar? Eu vou pôr um pedacinho assim, gente. Pronto, meus amores. Bati bem batido. Pronto, meus amores. Eu não vou coar, se você quiser coar, você coa. Olha aqui. Olha que maravilha de suco, gente. Super nutriente, viu? E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? Porque é uma delícia, é um suco, gente, que é muito bom para a nossa saúde. Tem gente que às vezes não gosta de beterraba, mas às vezes a gente tem que fazer uma focinha pela nossa saúde, tá bom? E você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe bastante curtida. E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau!